Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas, lá em Teresina. Na delegacia, mandaram um arrecado para o apresentador. Pra mim? É? Aí, se queira de um abraço aí, eu sei que tu vai me zoar no que vem isso aqui, mas eu sou teu fã, moleque, tu é da hora. Moleque, é você, cabra safado, dois pânforas, moleque. Um moleque desse me chamar um homem de cabelo branca, avô, pai, quatro e quatro filhos, E aí, moleque, moleque é um... Peroba, safado, comigo, peroba. Peroba! Peroba! Viu o desenho na sobrancelha? Quem desenha a sobrancelha? Queima ou não queima? Queima! Queima ou não queima? Queima! Peroba! Olha a sobrancelha, olha. E aí, moleque, se queira... Moleque, é teu pai aquele que pariu, pariu, não fez uma desgraça dessa de botar todo mundo? Cara de rapariga, seus pânforas safados, pânfora, pânfora! Opa!